Duvidou que eu não tinha coragem de te apagar da minha vida Se enganou, vai agora, pegue um caderninho e anota essa lista 1. Nunca mais ouvei sua boca 2. Vou manter a distância da sua cama 3. Vou tentar não beber, senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu passo uma borracha e volto pra você 1. Nunca mais ouvei sua boca 2. Vou manter a distância da sua cama 3. Vou tentar não beber, senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu passo uma borracha e volto pra você Vem com a Luan, piseiro no barão Arrochando e botando pra dar seu dado Música Música